Quando eu fizer 60, no dia seguinte eu vou tirar a carteira de idoso, vou estacionar onde eu quiser, vou entrar na fila na frente de todo mundo, vou entrar na prioridade do avião, não quero nem saber. E se alguém me encher o saco, eu mostro a identidade. Eu adoro quando alguém diz assim, nossa, você bufa, eu bufo em casa, igualzinho. Porque tá difícil, o país tá difícil. E eu não sei fazer cara de paisagem. Rezende, vamos que estão preocupadas com o horário. A pessoa tem que ir para o jornal. Tem um problema, tem um problema. E você sabe de quem é? Não. Da Sobral. Só que o desenho do carro é do céu. Leila, muito bom ter você aqui no meu canal Atitude 50. A gente já tava um tempão pra fazer isso, né? É verdade, né? Se encantou. A gente tava te devendo, né? Naquela outra vez eu viajei e não podia. Não, depois do joelho também. Exatamente. Depois foi a cirurgia do joelho. A gente já tá que nem duas comades, falando aqui a dor, aqui a joelho ali. Não, não, esse meu joelho aqui é uma tragédia, mas é uma tragédia resolvida. E eu não posso falar de comades que estão falando de doença, porque você tá top, linda, maravilhosa. Eu queria começar com a idade, quase 60 anos. Exatamente. Uau. Na verdade, assim, desde janeiro desse ano, 2018, que eu digo que eu tenho 60. Porque eu estou no curso dos 60. Eu completo 60 em novembro. Dia 15 de novembro eu completo 60 anos. Mas acho que também pra eu me acostumar, sabe, Kika? Eu venho dizendo desde janeiro que eu tenho 60 anos, que é pra eu ir me acostumando. Mas doeu? Não. Muito menos do que os 40, engraçado. Eu tô muito mais feliz. Eu tava conversando isso com a minha irmã. Minha irmã é um ano mais nova também. E a gente tava comentando isso. É claro que tem uma coisa, porque 60 traz aquela coisa, o idoso. Sim, a carteirinha, a gratuidade. Aliás, a primeira coisa que eu vou fazer no dia 16 de novembro, dia seguinte do meu aniversário, quando eu fiz 18, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a carteira de motorista. Quando eu fizer 60, no dia seguinte eu vou tirar a carteira de idoso, vou estacionar onde eu quiser, vou entrar na fila na frente de todo mundo, vou entrar na prioridade do avião, não quero nem saber. E se alguém me encher o saco, eu mostro a identidade. Porque ninguém vai acreditar, tenho certeza. Bom, o canal Atitude 50 trata da maturidade. Eu vejo você falando muito sobre a passagem do tempo. Pra você, como foi enfrentar a menopausa? A menopausa é uma coisa complicada, né? Porque a minha, especialmente, eu acho que cada pessoa tem... Primeiro eu queria dizer que eu sou muito amiga do tempo. Eu gosto do tempo. Eu não tenho problema nenhum com o tempo. Eu vivi muito, eu fiz muitas coisas. Eu comecei tudo muito cedo. Então, eu gosto de perceber o tempo. Aí vem a menopausa. Eu demorei muito a perceber que eu estava na menopausa. Porque você ainda menstruava? Porque eu ainda menstruava de 3 em 3 meses. Vinha de vez em quando. Aí, então, na menopausa é climatério. E aí eu não tinha calores. Eu não tinha calores, eu não tinha ressecamento, eu não tinha perda de libido. E eu disse assim, não. Então, agora, eu estava no meio de uma obra, de uma reforma numa casa. Que já dá vontade de dar na casa. Que dá vontade de você matar meio mundo. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma gigantesca TPM diária. Vontade de matar o mundo. E uma insônia. Uma dificuldade para dormir. Coisa que eu nunca tive. Eu dormia que nem um neném. E parei de dormir. Mas eu reputei tudo isso à obra. Eu achava que isso era culpa da obra. Então, eu demorei um pouco. E aí, quando eu descobri. Não, ok. Isto é menopausa. Isto tem como melhorar. Eu falei, agora está tranquilo. Vamos fazer, então, o que precisa para melhorar. E esse o melhorar foi a reposição hormonal. Mas você demorou um tempo para ajustar? Ou você já foi feliz desde o início? Desde o início. Eu falei com o meu clínico. Eu tenho um clínico. E eu falei com ele o seguinte. Eu quero uma ginecologista. Um ginecologista que seja favorável à reposição. Porque eu vou fazer. Então, não adianta. Eu sabia que eu queria. Porque tem muita gente que tem dúvida. Ah, não sei se faço. Não sei se não faço. Porque tem risco de câncer. Minha família tem muito caso de câncer. E o que esse médico disse? Bora. Ele disse, faça o que você quiser. E eu falei para ele, eu quero reposição. E aí eu fui procurar uma ginecologista especializada em reposição. E o que a gente faz, eu brinco que é um chip da juventude, é um implante de hormônio anual. Você implanta. E aí ele vai liberando aos poucos. E ele vai liberando aos poucos durante um ano. Então, não tem que ficar passando creminho. Não tem que lembrar disso. Porque eu passei minha vida tomando pílula anticoncepcional, né? Se chegasse agora até a cidade, ainda tem que ficar passando todo dia um creminho, é muito chato. Já tem creme para o rosto, creme para o pescoço, creme para a mão. Falei, não. Trabalhando com vídeo e imagem, você está sempre na nossa casa diariamente. 60 anos, esse vigor incrível. Mas não houve ou não há um temor? Até quando? Olha só. Primeiro brinco que eu estou envelhecendo em HD e 4K, né? Porque quando eu era menina, as televisões não tinham tanta definição. Agora que eu tenho 60, rapaz, você vê cada traço. Aparece tudo. Eu fico também olhando toda hora. É um caso sério. Aí eu digo, gente, eu estou envelhecendo em HD e 4K. Mas o fato é que isso não tem outro jeito. E assim, eu sou uma pessoa bastante prática. Bastante pragmática. Se é assim, vamos lá lidar com isso. Até quando? Não importa. É, eu não estou preocupada com isso, porque senão eu vou enlouquecer. Porque desde que eu comecei, como eu comecei a apresentar jornal, eu tinha 24 anos. Todo mundo dizia para mim, porque você tem que tomar cuidado, porque vão querer tirar o seu lugar, você tem que tomar cuidado, porque senão vem uma pessoa e tira o seu lugar, você tem que tomar cuidado. E você adorou o estampo todo. Se eu pensasse isso, se eu ficasse preocupada com isso, se a minha energia estivesse direcionada para isso, eu ia deixar de direcionar a minha energia para trabalhar bem. A minha energia é a seguinte, eu vou fazer o que eu gosto e o que é o meu trabalho da melhor maneira possível. Uma hora, é claro que isso vai parar. Alguma hora vai parar. É natural que pare. Agora, quando, como, como é que vai ser? Não sei, não sei. Agora, Leilani, o conjunto da obra, o repertório é incrível, né? É fantástico, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil, atualmente Globo News, coberturas. Eu fiz RJTV, fiz Jornal Hoje, fiz várias coberturas. Coberturas presidenciais, você fez Copa do Mundo. Debate presidencial. Enfim, muita coisa. Papa, dois papas. Atualmente, eu vi a gente, enfim, está passando pela Copa do Mundo e eu vi que você virou até boneco de Olinda. Ah, é verdade, coisa mais fofa. Esse carinho. Ano do Pernambuco. Então, esse carinho do público por você, te acompanhou na trajetória? Sim, eu tenho muita sorte nisso, Kika. Porque, assim, o jornalista, ele tem um... O público lida com o jornalista de uma maneira muito bonita. Porque, ao contrário do artista, que tem sempre um apelo mais sexualizado, né? Porque faz um personagem mais sexy e tal. Ou mais malvado, ou mais mãozinho. O jornalista, não. Então, quando a pessoa chega pra falar, é sempre de uma maneira muito gostosa. A pessoa chega pra dizer, olha, eu gosto muito do seu trabalho. Gosto muito. Gosto quando as pessoas, ultimamente, brincam que eu bufo, né? Porque quando eu não gosto de uma coisa, eu bufo. Eu percebo. Eu adoro quando alguém diz assim, nossa, você bufa. Eu bufo em casa, igualzinho. Porque tá difícil. O país tá difícil. E eu não sei fazer cara de paisagem. Então, você tá ali dando uma notícia sobre um assunto que deixa as pessoas, sabe, assim, chocadas. Você vai fingir que aquilo não te incomoda? Não consigo fazer isso. Que bom. Somos do mesmo clube, então. É. As apresentadoras europeias, sobretudo as francesas, elas têm cabelo branco, elas têm rugas, elas apresentam de óculos, Elas estão sempre com aquele taierzinho, mascareta, ou às vezes até de uma maneira mais ousada. Eu vejo você no vídeo, a perna cruzada sexy. Eu vejo a saia curta, eu vejo o sapato alto, eu vejo um certo decote. Às vezes você prende o cabelo, às vezes é totalmente ruiva, diva, gilda. Então, assim, quem controla o figurino? Você, equipe? Não, assim, eu tenho uma equipe de figurino, todo mundo tem. Na Globo a gente tem uma equipe de figurino. Eu tenho o direito de dizer, não, isso eu não quero. Mas normalmente elas sabem tanto o que eu gosto, que normalmente não tem nem atrito. Elas já pegam uma coisa pensando no que eu gosto. É claro que é sempre um figurino mais, por exemplo, eu ando de moto, né? Então, eu normalmente estou de... Ainda tem isso, ando de moto. Tenho moto há 35 anos. Então, normalmente eu estou de jeans, ou estou de jaqueta, ou estou de tênis, ou estou de camisa social. Então, é uma outra proposta. No jornal, faz aquele estilo mais social. Agora, eu concordo com você, engraçado. Até essa questão de envelhecer, né? Na Europa, as apresentadoras, as âncoras e as repórteres são mais velhas, porque o europeu lida com a velhice melhor. E talvez a credibilidade também. A credibilidade aumenta. Não tenha dúvida. Eu tenho um amigo que diz, Leilani, se você disser que vai nevar no Rio, eu vou acreditar. Porque se você... Eu juro que eu acredito no que você disser. Então, a carga... Sim, eu tenho 60 anos. Sim, eu tenho ruga. Mas eu tenho 35 de credibilidade. Então, isso conta a meu favor. E eu acho que eu sou a primeira geração que está envelhecendo no vídeo. Porque eu comecei a trabalhar em televisão a estagiar com 19. Com 23, eu comecei aqui na Globo do Rio. Com 24, eu comecei a apresentar. Então, é muito tempo. As pessoas vão te acompanhando. Eu tenho muitas pessoas que dizem assim, ah, minha filha, ah, o meu pai. Já é geração. E tem um monte de leilanes agora. Você sabia disso? É uma coisa muito louca. Todas com 30 e poucos anos, que é o tempo que eu tenho de apresentação. Eu acho que isso deve ser muito gratificante para você que está no mundo do trabalho há tantos anos. Eu fiz uma brincadeira. Juntei várias delas. No começo desse ano. Quando eu fiz 35 de Rio. De profissão no Rio. Eu queria falar um pouco sobre assédio sexual. Você, agora recentemente na Copa também, eu vi uma apresentadora reclamando muito ainda dessa brutalidade contra a mulher. Você viveu alguma coisa ao longo da vida? Eu vivi algumas coisas. Eu vivi algumas coisas. Eu vou te contar só uma. Eu comecei a trabalhar na época da ditadura ainda. Sim. Então, na verdade, era governo Geisel. O presidente Médici já tinha saído. Mas, uma vez, eu já estava no Rio, trabalhando no Rio. E era uma exposição de vinho. Era uma bobagem. Era uma coisa que não tinha nenhuma relação com política. E o presidente Médici estava. E eu fui entrevistado. Cercado de seguranças. E eu fui entrevistar o presidente Médici. E ele começou a falar comigo, mas muito contrariado. E eu, com a minha petulância da juventude, continuei insistindo. Até que ele fez um sinal para o segurança. E eu só senti a mão do segurança entrando na minha bunda. Ele simplesmente enfiou a mão no meio das minhas pernas para me constranger. E aí, imediatamente, eu pedi para o cinegrafista. Eu virei para o cinegrafista e falei, por que o senhor está fazendo isso comigo? E o cinegrafista virou para ele. E tudo que um segurança mais odeia é ser filmado. Ainda mais um segurança de um presidente da época da ditadura. E aí foi um quipro acó danado. Para tudo, desliga a máquina. Mas, assim, foi uma sensação aviltante. E dessa violência. Muito violentada. Nem a gente vê os números. Foi uma coisa rápida, mas ele fez para que eu parasse de perguntar. E eu fico muito impressionada desse feminicídio, né? Como você vê hoje ainda acontecer tanto, toda hora, né? Avançamos tanto e não avançamos quase nada. Não, não avançamos nada. Ontem mesmo eu dei notícia no jornal. Ontem nós mostramos uma situação horrível de um casal... Um casal não. Nem se sabe se eles são um casal. Um PM, fardado, estava no metrô de São Paulo e deu um selinho num outro homem. Aí eu vi no metrô. E aquilo foi filmado por alguém, porque hoje em dia qualquer pessoa é uma televisão, né? Aquilo foi filmado, escondido deles. Eles estão, eles estão, não estão fazendo nada. Não é um beijo de língua, é um selinho, é um carinho. Um encosta a cabeça no outro, assim. E aquilo foi pra internet e ele chegou até a receber ameaça de morte. Então você vê o nível de homofobia, de... É uma coisa pavorosa. É, eu não sei se é porque a gente tem cada vez mais oportunidade de dar voz a isso ou se de fato esses números estão crescentes, mas... Também não sei, mas eu acho que as pessoas estão num... Nós estamos vivendo um momento de muita... Muito raivoso. Pena. Muito extremado. Pena. Muito extremado. E tomara que isso se transforme de alguma forma em um momento de paz. Mas acho que há uma queda de valores. Aquela coisa simples de dizer bom dia, boa tarde, por favor, com licença, muito obrigada. É raro. É, e talvez isso comece em casa, né? Com certeza. As pessoas não têm. Com certeza. Eu queria falar de três últimas coisas pra gente terminar essa entrevista. Uma sobre viagens. Eu vejo nas redes sociais que você adora partir. É, algum destino preferido? O mundo. Só? Eu brinco com a Glória Maria, eu sou muito amiga da Glória, eu brinco que é a maior... Eu morro de inveja dela. Vocês te viam uma brinca de viagens, vocês duas iam bombar. Porque ela vai pra aqueles lugares todos. Eu viajo quando eu posso, né? Quer dizer, muito menos do que ela que viaja a trabalho. Mas eu adoro viajar. E os meus filhos herdaram isso. Porque lá em casa a gente sempre brincou que podia não ter muito dinheiro, mas tinha dinheiro pra estudar e pra viajar. Porque eu acho que viagem é uma coisa que não sai de moda, ninguém te rouba. Viagem só acrescenta. Fica na alma. Só acrescenta. Avó. Ai, a melhor coisa do mundo. Explica pra mim essa sensação e esse sentimento da maturidade. Eu acho que é a melhor coisa do mundo. Você foi boa mãe? Eu não sei, né? Melhor perguntar pros meus filhos. Melhor perguntar pros meus filhos. Eu sempre fui uma mãe um pouco chata com disciplina, eu confesso. Minha irmã dizia que eu parecia um general, mas assim... Mas talvez por trabalhar fora, né? Chata mais ou menos, assim. Por exemplo, escovar dente eu não abro mão. De vez em quando, queria dormir sem banho? Dorme sem banho, porque não é problema meu. Não vou dormir com eles, entendeu? É problema deles. Agora, isso já na adolescência, né? Agora escovar dente, vai escovar dente. Comer tem que comer de tudo. Então, eu era um pouco chata, sempre fui estudar, essa coisa sempre foi um pouco chata. O Francisco ainda tá muito pequenininho, tem três anos. Mas... Mas a sua sensação em ser avó... É muito melhor, né? Você não tem que ter... Você não tem que se preocupar em criar. É um amor muito mais livre. Mas é uma oportunidade de vivenciar a maternidade novamente ou não? É. Não é maternidade, não. Não é. É diferente. É outra emoção. É outra emoção. Porque não tem... Porque a maternidade... Não sei se eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe com 22 anos. Você foi casada duas vezes e tem dois meninos. Dois homens. Dois homens. Então, assim, a maternidade sempre, pra mim, tinha... Se a mesa da maternidade, a responsabilidade. Responsabilidade de criar bem. Responsabilidade de cuidar. Responsabilidade de... Eu lembro, deu grávida do meu primeiro filho. A minha mãe dizia pra mim, você não pode chorar, senão o bebê vai sentir. Então, eu não podia muitas coisas. Então, você bebe menos, porque no dia seguinte você tem que cuidar do filho. Aí você sai menos. Então, pra mim, responsabilidade e maternidade estavam muito próximas. Com o Francisco, eu não tenho uma responsabilidade. O que quer que eu faça pra ele é só amor. Que lindo. Mais nada. Eu não tenho que brigar com ele. Eu não tenho que ficar zangada com ele. Eu não tenho que obrigá-lo a fazer nada. Isso é a função da mãe dele e do pai dele. Ainda bem que eles estão lá. Pelo amor de Deus. E, Leilane, pra terminar, o futuro? O que você quer? Nossa, o que eu quero? Essa pergunta é difícil, hein? Eu quero tantas coisas ainda. Eu quero viajar muito. Eu quero ter mais netos. Eu quero trabalhar mais. Realmente, eu gosto de trabalhar. Vou trabalhar enquanto eu tiver vontade, enquanto tiver espaço. E, ultimamente, eu tenho me divertido muito com flores. Eu vi também no Instagram. Eu brinco que eu sou florista. Que lindo. É, eu já fiz alguns cursos. Fiz em Nova York, fiz em São Paulo, com um holandês. Próximo ano, eu devo ir à Holanda fazer um curso. Então, quem sabe? De repente, eu não deixo de ser jornalista e viro florista. É uma boa troca. Obrigada pela entrevista, amiga. Obrigada, querida. Prazer enorme. Você é uma flor. Oh, meu Deus, obrigada. Que lindo. Foi? É? Obrigada, meninos. Gente. Quando a entrevista é boa, fluida, né? Ah, ganhei. Sim, ganhei fluida. Nossa, ganhei o dia. Ganhei o dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto